Os imunizantes contra a Covid-19 chegaram na manhã dessa quinta-feira na central de frio do estado. Ao todo, 100 mil doses da Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan e 50 mil doses da Janssen. A vacina da fabricante Johnson & Johnson será aplicada no Brasil pela primeira vez e é dose única com eficácia de 86%. Como vem 50 mil nessa remessa agora, e a gente já tinha pactuado com 24 municípios, nessa a gente distribui para os 24 e na outra que chegar a gente distribui para os demais. Metade das doses da Coronavac, ou seja, 50 mil, será destinada à segunda fase. Com esse total, Goiás já contabiliza mais de 3 milhões e 700 mil doses já recebidas desde o início da campanha em janeiro deste ano. A expectativa é receber na madrugada dessa sexta-feira quase 75 mil vacinas da Pfizer, o que vai ajudar no avanço dos grupos imunizados. Para os municípios que pararam a primeira dose, a retomada, para os municípios que continuam, tem doses ainda para a primeira, a continuidade, sem interrupção. E o que a gente sabe, o que a gente tem recomendado a todos os municípios é que, chegando vacina, utilizem as vacinas o mais rápido possível. Não tem por que armazenar e guardar a vacina. Chegou a vacina, utilize. A capital irá receber quase 23 mil doses da Pfizer e cerca de 15 mil e 500 da Janssen. Na manhã dessa quinta, o governador Ronaldo Caiado publicou em suas redes sociais esse comunicado, dizendo que 90% das doses serão aplicadas nos municípios por faixa etária e 10% em grupos específicos, como lactantes, garis e profissionais da imprensa na linha de frente. O governador ressaltou a importância dos jornalistas no combate às fake news. Até quarta-feira, o Estado tinha registrado pouco mais de 2 milhões de doses já aplicadas, mas menos de 700 mil receberam o reforço da vacina contra a Covid. A orientação que a gente tem dado aos municípios é fazer busca dessas pessoas, ligar, pedir para a gente até ir na casa, se necessário for, para que ela receba essa segunda dose e se proteja.